visão tropa opa visão tropa alguém aí lembra do meu combate mais perigoso contra um hacker vocês lembram desse vídeo o que vai passar agora o hacker mais apelão que eu já vi em toda a minha história de Firo Firo rapaz se liga só atenção esse vídeo é contraindicado para menores de platina 4 atenção atenção meus telespectadores o nosso Free Fire corre ganho de perigo sim neste exato momento acaba de escapar o hacker mais antigo do Free Fire ele é mais conhecido pelo nome cabeça de fósforo puxa tropa olha esse hack doido modo fantasma que é isso rapaziada sim para você que é iniciante no Firo Firo esse foi o primeiro hacker do jogo o Zé Antena diz a lenda que ele está invadindo a casa dos platinhas mas o que que não vai fazer doido tranquem as casas e tome muito cuidado pois ele pode invadir a qualquer hora burro calma existe um herói que pode nos ajudar esse hack tá achando o que rapaz ver o que é isso aí eu vou fazer super Eu vou dar choque no seu sistema. Versão brasileira, Ebert Mingus. Calma, calma. Olha, ele tá por aqui, perto do Gilan Jerical. Vou tacar uns lança aqui. Uxi, tá nas corras, tá nas corras, tá nas corras. Pega aí, pega aí, pega aí. Hehehe, boy. Uai. Mas nem precisa ir lá, já tá me doendo. Eu tô fora do negócio? Não tem lei, rapidinho. Tá fora. Tô? Que viagem é essa, véi? Uxi, ele sumiu, dude. Calma, calma, deixa o biquíno na neve. Ué? Como que ele some? Ah, mentira que ele tá invisível pra nós. Mentira que a gente pegou um hacker invisível de novo. Ixi. Menu de gel, menu de mapa, menu personagem. Não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso. Ele tá invisível, doido. É agora, é agora, é agora. Calma, calma, calma. Ó, ó, fica escondido. Vou tacar sua lança, vou tacar sua lança. Calma. Ele tá onde, tá onde, tá onde? Dentro do boteiro. Dentro do boteiro. Isso, boa! Morreu com gás. Que que ele arrumou que eu não tô entendendo? Agora eu não entendi nada, doido. Eu também. Ele botou lança, mané. Vai, tá o capudo, doido. Vai, bora, 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 meus heróis, bora, 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 bora voar. Taca a bala, né, taca a bala, né. Sem dó, sem dó, sem dó. Vou ganhar de zero. Tá na bala, tá na bala. Bora, 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 bora. Chumbo o rabão, dede bala. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Não entendo nada. Uxi. Não entendo nem aqui. Ah, não, mano. Vai, mulher, vai, mulher, vai, 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 ruxando, vai, ruxando. Vai, capudo, vai, capudo. Tô dando cobertura aqui de cima. Vai, bora, bora. Boa, rapaziada. É isso tudo. Não vai peitar, não vai peitar, rapaziada. Tá maluco? Os heróis, pô. Tava deixando, tá beleza? Tava deixando, tava deixando. Tava deixando, tava deixando. Mentiroso. Não acredito nisso, rapaziada. Foi por nós. Agora vai chumbar a bala, rapaziada. Agora vai chumbar a bala, rapaziada. Agora vai chumbar a bala. Bora, 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 bora. Ele tava deixando. Vamos mostrar pra ele os heróis. Bora, bora. É isso. Deixa eu voar aqui. Tava deixando, rapaziada. Calma aí. Então deixa então, maluco. Isso. Vocês vão ruxando que eu tô com o pessoal de cima. Vai, pode ir, pode ir. Não tô com o pessoal de cima. Pode ir, pode ir. Vamos ver se ele tá deixando então. Tá deixando, né, maluco? Vambora então, vamos ver. Eu tô deixando, hein, beleza? Aham. Sei. Ah, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá deixando, não tava? Não tá deixando? Deixa aí, deixa aí, vai. Bota a cara, bota a cara. Tá comigo, tá comigo. Vem cá ver cada cobertor pra mim. Tô descendo. Calma, calma, calma. Tá aqui no gel, tá aqui no gel, tá aqui no gel. Vem comigo, vem comigo. Vou avançar, vou avançar, vou avançar. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Calma, vou dar na cara dele. Calma aí, vou levar no suco. Só pra ele prender. Aqui, ó. Cadê ele? Ui, você trancou no gel. Tá, 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 tá. Quebra o gel, quebra o gel, quebra o gel. É, tá tremendo, tá tremendo. Tá que lança? Bora, bora, bora. Pega ele, pega ele, pega ele. É isso, rapaziada. Eu matei meu lança. Uhuuu. Qual foi, aqui sim? Qual foi, irmão? Qual foi? Tio aqui falando. Uhuuu. Catador de colete 4, cara. Caralho. Preciso de botar gel, mano. Porra, tô nervoso demais, velho. Relaxa, tô nervoso, mano. É o começo só. Oh, oh, oh. É o começo só. Relaxa. Oh, oh, oh. Oh, eu ativou o Ghost Hack, doido. Eu ativou o Ghost Hack que tá com duas AW. Tá com duas AW. Tá com duas AW. Oxi. Duido, ele tá atravessando o VG, atravessando as casas. Que isso, que isso, que isso, que isso. Cuidado, 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 cuidado. Ele tá dentro da casa, mas ele pode atravessar. Calma, vou ativar um poder. Calma, calma, calma. Tá na hora de virar herói. Calma aí, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Pra cima dele, pra cima dele, pra cima dele. Ele já não transportou agora. Bora pra cima dele, bora pra cima dele, bora pra cima dele. Você é louco, cachoeira. É isso, rapaz. Sem dó, sem dó, sem dó. Deixa uma bala, deixa uma bala. Com mim não tem dessa de brincadeira não, maluco. Tá maluco? Ai, alguém tem um Scar aí pra mim, não? Eu tenho Scar, tem Scar, tem Scar. Dá pra mim, dá pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá, Léozinho. Eu tenho muito pouco, galera. Acho que tem que não fazer. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Aqui, ó. Vem, boa, boa, boa. Isso, boa, Gear. Valeu, Gear. Vamo pra cima dele, vamo pra cima dele, vamo pra cima dele. Vem cá, Hack. Vem, Hack. Vamo conversar. Vem? Tá de gosto não, Lu. Ah, galera, esqueci de ativar, mano. Pelo amor de Deus. Não tá acontecendo, galera. Calma, tá no saco. Calma. 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 Que br peculiar. Muito fracos. Muito fracasso. Muito fracasso. Boa, boa, boa. Vou levar cem, pra cima dele, pra cima dele, pra cima dele. É isso, rapaziada. Ika. Puxa ei. Capul, o que te deitou, olha, nem pareceu que ele te deitou. Ele ta com a minha invisível. Kant. Cba, calma, 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 vou echoar, vou echoar. Eita, eita, tacando lança, doido Não, 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 não Eu tô tacando lança, calma, calma, calma Eu tenho que voar, eu tenho que voar, eu tenho que voar Brota, 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 maluco Bota a cara, bota a cara, vai Vai, taca lança aqui, taca lança Calma, vou descer Calma, Viltinho Viltinho, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Chama um kit aqui Meu Deus, rapaziada, mano, esse hack fica invisível, doido Tô lascado O que será que tá, oi, tá tirando meu gel, como Vem, 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 vem Tá maluco, rapaz, sou super choque, pô Sou negão, brota a cara Como ele tá dando gel, já vi que não leve dele Aí, eu falei que tá dentro do container Não, ele tava em cima do, que Ele subiu agora Ah, vacilei, pô Meu Deus Tá, ó, agora todo mundo, todo mundo come metralhadora, melhorou? Todo mundo come metralhadora Ó, é o seguinte Nossa estratégia é o seguinte Eu vou avançar a barreira Demorou, alguém tem CR7 aí? Ninguém tem CR7? Ninguém Tá, ó, é o seguinte Eu vou avançar a barreira, vou colocar um gelo lá na frente E a gente raj, demorou? Calma, todo mundo, todo mundo metralhadora, isso, isso, isso Quero ver se vai aguentar essa rajada, pô Vem, nozinho, vem, nozinho Boa, Gear, vem, vem, Gear Isso, mulher maravilha Vem, 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 vem Ó, vou colocar um gelo Não, de boa, de boa, de boa Ó, vou colocar um gelo bem aqui na frente Calma aí, tirei a arma Vem, 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 vem Tô montando uma barreira aqui Vem, vem, vem Aí, montei a barreira Todo mundo de metralhadora tá do gel Vem, vem, vem Vem, 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 vem Isso, boa, boa, boa Se ele botar a cara, vocês rajam, tá? Vou ver aqui na live onde ele tá Calma aí, deixa eu ver Ai, tá dentro do celeiro, safado Esperando nós, rapazinha errada Para um despertinho Sim Oxi, ele inventou como? Nossa Como? Doido Ele tava lá de baixo Ele atravessa entre móveis Ele atira entre os móveis Agora eu saquei Beleza, beleza Não, agora é sério A gente tem que jogar sério Bora Hora do show É porque eu tô nervoso, mano Quando eu pegar a partida de verdade Vocês vai ver, mano Que pô, bora, bora, bora Todo mundo voa Voa, 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 voa É isso Bora, rapaziada Agora vai matar esse hack Todo mundo rajadão, rajadão Vem, hack, vem, hack Boa, mulher maravilha É só rajadão Bora, 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 bora Raja, 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 raja Dei a cara, hack Bora, amiguinho Raja, 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 raja Não é que nós vê ele Ele já tá morto, doido Calma, deixa eu ver Que ele tá, rapaziada Super hero Tá verificado, mano Olha, tá nem embaixo, nem embaixo Bora, bora, raja, raja Super hero Bora, bora, bora Vai, gear, vai, gear Pega ele, vai, gear Boa, rapaziada Boa, rapaziada Mano, esse hack não tá peitando nós, não Doido, tá maluco O maluco é, mano Puxa, o jogo dele fechou Eles vai ver que são Ué Xii, rapaziada O hack, o jogo dele fechou, mano Duas horas depois Beleza, rapaziada Mano, esse hack aqui pediu Pediu uma verbanche Doido Vamos sair de novo, rapaziada Vamos sair de novo De zero, viu De zero, de zero, de zero Com certeza Bota a cara, bota a cara, bota Relaxa, relaxa, relaxa Puta, ele tá dentro da casa Sai da casa Isso, morreu pro gás Coisa boa Caraca, mano Topa Mano, essa é a estratégia dele Ele fica dentro do gás, ó Peguei a visão, topa Peguei a visão, mano Ele entra dentro do gás, ó Agora todas as peças se encaixaram Ó, 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 ó Ai, sobe em cima da fac Ó, ele vai subir em cima da fac Vai subir em cima da fac Vamos subir primeiro aqui, ele Beleza? Ó, vou comprar a lança Calma aí Ele vai subir em cima da fac Vamos subir em cima Já primeiro, já esperando ele Ai, bora, 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 bora Cabei de ouvir Ai, não Isso, boa Bora, 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 bora Quando ele subir, a gente raja O bom de ter lá O hack é isso, rapaziada O hack sabe que a gente tá pelos poderes dele Mas sabe também, Mago Bora, bora Ih Ué Ué O que tá acontecendo com ele? Caiu Acho que ele foi tendo a subir, caiu Deixa eu ver Não Não Ele atravessou o chão Não, mano Calma, meu Tem que cair um mapa bom Esse mapa é razoado Ó, esse mapa é razoado Ah, doido Pode ser, ah, mano, já entendi, doido Ele gosta de ficar escondido Ele falou que vem entrar nos containers Acabei de ver na cauda dele É o seguinte Todos os containers Vocês botam uma mini torreta, demorou? Pra quando ele entrar Tiver um presentinho lá pra ele Vou colocar nessa aqui já primeiro Ah, rapaziada Essa é incrível, né? Então vem, hack Entra aqui, vai Se tranca aqui, vai Se tranca nos containers Que eu tô te esperando Bora, bora Todo mundo coloca as minhas torrentas nos containers, tá? Caraca, mano Caraca, mano Vai, entra lá Vai, entra, entra Tá pegando, tá pegando, tá pegando Isso, boa, 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 boa Ah, maluco Ah, rapaziada Já era, doido Não tem o que fazer mais, não, hack Já descobrimos seu segredo, doido Ah, viado É uma matéria de bagulho, hein? Não vale Não vale Tá com pau, doido Mil milhão de anos depois Ó, rapaziada Mano, o hack falou que tava brincando com o nóis Tava brincando todo esse tempo Agora ele tá vindo com, ó Calma, mano Mamã geral também Se liga, rapaziada Mãe, ele tá vindo com sangue no zóio agora Ó, toma cuidado, toma cuidado Ele tipo uma antena Bora, 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 bora Ele tá vindo com sangue no zóio Doido, eu jurai que eu tinha visto ele aqui parado Eu também Puxi, rapaziada Calma aí Puxi Ó, rapaziada Ele tá aqui dentro mesmo, tropa Ele entrou aqui dentro da Que safada Ele tá dentro da caixa, tropa Ele tá dentro da caixa Como que ele vai pegar ele? Isso, boa Tenta puxar ele, tenta puxar ele Que safada, rapaziada Eu já vi que eu tinha visto um cara aqui Ah, ué Isso Pô, rapaziada 6x0 no hack, mano Rapaziada, rapaziada Mano, o hack falou que não vai perder 6x0 Oxe, ele quitou? Ué Ele quitou Ué, tropa Hum, bagulha Sai do meu chat É, rapaziada Mano, o super choque Botou o hack pra correr, viu Tamo junto Ó, mulher maravilha Leozinho Capudo Mano, muito obrigado, rapaziada Executamos, executamos Pô, tropa Mano, o canal do hack é esse aqui, tropa Ó, bootzinho 00 Tropa, comenta lá, mano O canal dele Ele é bem gente boa, rapaziada Quanto a gente vai responder vocês Demorou? Doido Esse foi o vídeo Pra que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve E maluco Se usar hack O super choque vai te pegar, viu Tamo junto, tropinha Eu vou dar choque no seu sistema Tchau E assim Foi Fire City Foi salva novamente O super choque vai te pegar, viu